Foi nessa rua que você nasceu? Uhum. Ali, ó. Mas não foge do assunto, não. Quando é que eu vou conhecer seu pai? É que ele anda meio atrapalhado. Eu hoje pretendia levar você até em casa, mas é que... Você não tá me escondendo nada, não? Eu, Luiz Fernando, escondendo alguma coisa, imagina. Pra que eu ia fazer isso com você? Luiz Fernando? Luiz Fernando? Se eu não posso conhecer seu pai, você vai conhecer o meu. Vem. Fica à vontade, Ana. Mamãe? 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 O que foi, Luiz Fernando? Eu estou ocupada. Encantada, minha filha. Como vai, senhora? Encantada. Sente-se, por favor. Obrigada. Você devia ter avisado. Mamãe, eu não me falei que a forma não... Amália! Puxa, que bom que você veio aqui em casa. Como é que você me faz, Amália? Nós estávamos passando por aqui, aí o Luiz Fernando resolveu fazer essa surpresa. Então ela não é como eu disse, mamãe? É, de fato, você é uma moça muito linda. Agora, você devia ter avisado mesmo, Luiz Fernando, não se faz as coisas assim. Desculpe, minha filha. É que nós teremos preparado um lanchinho melhor. Claro. Agora o suco ou um cafezinho você aceita. Um cafezinho seria ótimo. Amália, vá providenciar o cafezinho. É claro. Tenha modos, menina. Osório, visita. Meu pai é o Mirante Osório. Ana? Sim. Como vai, senhorita? Ana Galhardo, papai. Ah, claro, sim. E você, meu filho, já foi apresentado ao pai da Ana? Não, mamãe. Eu ainda não tive oportunidade. É que meu pai não tem parado em casa. E atualmente o seu pai está trabalhando em quê? Em mil negócios diferentes. Mil negócios. Qual é o ramo de negócios do seu pai? Negócios. Negócios. Vários ramos diferentes. Um homem de negócio, mamãe. Você realmente é uma moça muito bonita. E você faz o quê? Estuda? Eu vou fazer a faculdade de economia. Um cafezinho. Oh, minha mãe. Desculpe. Só um minutinho. Pois é. E o Luiz Fernando vai ser o meu almirante. Como eu. Almirante, sim. Como o senhor, eu não sei, papai. Se isso acontecer com você, você não me faça um papelão desses. Por favor, minha filha. É. Quando você começar a namorar, por favor, traga primeiro o seu namorado aqui para conhecer seu pai e pedir permissão a ele. Imagina que coisa mais feia trazer a moça primeiro na casa dos pais do rapaz. Hoje em dia tem mudando tudo, mamãe. São os tempos modernos. Modernos pelos outros. Aqui no Grajaú prevalece a tradição. Por favor. Ah, o cafezinho ficou pronto. Amália, afasta aqui as coisas. Por favor. Eu não sei se ficou bom de açúcar, né? Obrigada. Ai, Yolanda, eu não acredito. Imagina só, me apresentou a família dele. Já pensou o pai dele, o almirante, ali na minha frente? Minha, então a coisa é séria mesmo. Tá ficando sério, mãe? Eu tô tão feliz. Escuta a sua música que tá tocando, não acredito. Pai. Pai, que bom. Pai, eu tô tão feliz. Que bom. Pai. Pai. Pai, meu Deus. Você aqui veio se aparecer, não é, Alra? Nos deu um susto. Não se preocupe, não vou dar mais. É bom que vocês estejam as três juntas, que assim eu preciso falar apenas uma vez. As coisas nem sempre acontecem como a gente gostaria que acontecessem. Eu perdi a casa e vou ter que entregar amanhã. Portanto... Quer dizer, de qualquer forma foi bom que acontecesse, porque eu já estava mesmo planejando me casar. E... Eu sei que vocês não iriam gostar de morar junto. E... De qualquer maneira, a minha vida está numa fase muito atrapalhada. E... E eu sozinho não consigo me arranjar, mas vocês me atrapalham. Então... Vocês vão morar com a tia Fausta. Morar com a tia Fausta? Você só pensou em você, papai? Ah, deve ser a minha mulher. Eu quero aproveitar para apresentar para vocês. Eu acho que é com vocês. Tia Caçinha, eu sei. Calma. O que é isso? Calma, Cristina. Gloria Miller? Mas que amores! 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 Amores!